Bem, vou te mostrar como fazer esse recurso muito simples em sua conta Google. Logicamente, você precisa estar conectado. Bem, você vai do lado direito superior aqui nessa parte, Google Appes, e procure por conta. Aqui do seu lado esquerdo, clique em segurança, desça um pouquinho a rolagem, e procure pela opção suas conexões com apps e serviços de terceiros. Ver todas as conexões. Ao chegar nessa área, clique aqui nessa engrenagem lá do direito superior, solicitações de login da conta do Google. Note que ele está habilitado. Clique nessa opção para desabilitar. Bem simples, né? Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.